Olá, pessoal! Hoje, nessa aula, a gente vai se dedicar a espreguiçar. Espreguiçar é um ato muito importante para o nosso corpo, porque é nesse momento que o seu corpo autorregula. Então, eu vou dar aqui algumas dicas de como a gente pode espreguiçar, ok? Vamos lá! Se você tiver o Facia Connector, pega ele. Se você não tem, não tem problema, pode fazer sem ele. Mas se você quiser adquirir o Facia Connector, ó, contato nesse WhatsApp, tá bom? Bora lá! Então, a gente vai começar colocando o Facia Connector. Se você não tem, não tem problema. Coloca lá, pisa. E ele vai por trás de você, certo? E aí, você vai começar a se espreguiçar dentro desse tecido. Explora várias direções. Brinca com oposição, então, um pé, por exemplo, eu vou enraizar o pé esquerdo e vou brincar com a minha mão direita, para fazer uma oposição. Depois, pé direito e mão esquerda e vai brincando aí com o movimento de espreguiçar. E sente no teu corpo, se você quiser andar também, você pode e vai sentindo no teu corpo, quais são as sensações, né? Quais, o que que você está sentindo, fecha o olho, talvez, isso te faça sentir melhor. E agora, eu vou brincar com a velocidade, eu vou fazer bem devagar. E agora, eu vou continuar. E agora, eu vou indicar o que essa doença está em Exceptoria. E agora, eu vou para a velocidade. E agora, eu vou brincar com a velocidade, eu vou mostrar. Muito bom. Para um pouquinho, solta o corpo, fecha os olhos e veja como é que isso ressona no teu corpo. Bom, o corpo deve estar mais acordado nesse momento. Agora, com o auxílio de uma cadeira, você vai pegar uma cadeira, tá? E aí, a gente vai brincar de espreguiçar com a cadeira. Deixa eu colocar ela mais aqui, para vocês poderem visualizar melhor. Então, é bom que, é bom se a cadeira não tiver rodinhas, tá bom? Você vai dobrar os joelhos, deixa eu arrumar aqui um pouquinho, faça em casa, é tudo feito em casa mesmo, gente. Então, vamos lá, dobra os joelhos, coloca a mão no banquinho, começa primeiro esticando os braços e apontando esse ossinho sacro lá para o pé. Começa primeiro com isso. E veja o que você sente aí no teu corpo ao realizar esse movimento. Fica paradinho e perceba as sensações. E agora, comece a dobrar um joelho, depois o outro. Talvez você queira rodar um pouco o tronco. Todo o movimento é bem-vindo. E agora, para um pouquinho com as pernas e a mão que vai, a mão lá para frente, depois vai a outra. Então, brinca com a sua mão. Uma mão desliza lá para frente, volta, depois a outra. Brinca com a mão agora. E agora, vamos juntar joelhos e mãos. Então, começa a fazer movimento com a mão e com os joelhos. Todo o movimento é bem-vindo, não tem certo ou errado. Não precisa copiar a professora, acha o teu caminho. Talvez colocar um pouco de torção, eu amo colocar a torção. Solta a cabeça, solta o pescoço, alança um pouquinho o tronco. Talvez brinque de arredondar a coluna. E, lentamente, vem subindo o tronco. Então, uma opção boa, é usar o banquinho, tá? Então, agora você vai sentar no teu banco, fechar os olhos e ver como é que você está se sentindo no momento. Respira, se for necessário, presta atenção para as sensações do teu corpo. Muito bom. Agora, a gente vai fazer um movimento de espreguiçar no chão, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui mais, que vem para vocês poderem me visualizar melhor. Você vai deitar no chão. E vai colocar sua mão na parede. Deixa eu vir mais para cá, para vocês me verem me visualizar. Sua mão na parede, tá? Empurra a mão contra a parede e vai espreguiçando o teu corpo. Eu adoro fazer isso de manhã na parede do meu quarto. Então, ainda na cama, eu coloco a mão atrás na parede e vou espreguiçando o meu corpo. Me espreguiça. Você pode mudar um pouquinho de posição. Pode colocar um pouquinho de balanço. O importante é você colocar as mãos como um apoio na parede e aí ir empurrando a mão contra a parede e vendo o que acontece com o teu movimento. Ah, é muito bom, gente. Lentamente, vem para a posição fetal. Descanse um pouquinho. Sente o que tem que ser sentido no teu corpo. E vamos sentando. Agora, a gente vai fazer o espreguiçar na posição de quatro apoios, ok? Então, vamos para uma posição de quatro apoios e vamos começar a nos espreguiçar aqui nessa posição. Explorando várias direções. Você pode brincar com velocidade, fazer mais rápido ou mais lento. E hoje, a gente pode até caminhar, espreguiça e caminhar um pouco. Espreguiça e caminhar. E vai brincando com esse movimento de espreguiçar e se mover também aí no teu espaço. Explora os movimentos. Explora os movimentos. Explora os movimentos. Explora os movimentos. E aos poucos, vai esquecendo. Entra na posição da criança. E sente como é que está o teu corpo agora. Fica nessa posição. E nessa posição da criança. a criança. Vai sentindo como é que está o seu corpo no momento. Quais são as sensações. Lentamente, vá se sentando. Coloca as suas mãos em pé. E agradecemos por mais um dia de vida, com saúde e disponibilidade para a novença. Desejo a todos um bom dia e até o próximo capítulo. Beijo, gente!